A Proreitoria de Gestão de Pessoas está convidando todos os servidores, docentes e técnico-administrativos para uma palestra que vai ser realizada amanhã, às duas horas da tarde, dentro da programação do primeiro ciclo de palestras do Programa de Desenvolvimento de Gestores. Ricardo Konzati, que é instrutor da Escola Nacional de Administração Pública, vai falar sobre a importância do planejamento estratégico dentro da administração pública. E quem vai mediar essa conversa é o Proreitor de Planejamento e Administração da UFC, professor Almir Bittencourt. Professor, qual é a importância desse encontro? Esse encontro é muito importante porque ele vai abordar um instrumento que a administração pública moderna tem que usar da forma como as empresas já usam há algum tempo, que é o planejamento estratégico, um instrumento importante para fazer com que os objetivos estratégicos da instituição são aqueles de médio e longo prazo, eles sejam alcançados com eficiência na utilização dos recursos disponíveis. É interessante que todos os servidores estão convidados para participar desse evento? Sim, é muito importante a participação dos servidores, dos gestores, uma vez que o nosso plano de desenvolvimento institucional é o instrumento básico de planejamento estratégico, claramente definido pela comunidade universitária e que está em vigor desde 2018 e que vai expirar agora em 2022. No ano de 2022 nós já vamos começar a trabalhar num novo plano de desenvolvimento institucional para a Universidade Federal do Ceará e, portanto, é importante que todos conheçam toda essa metodologia, a importância do planejamento do próprio PDI para a Universidade Federal do Ceará como instrumento direcionador das ações relevantes para se alcançar os objetivos estratégicos da instituição. Professor Amir, muito obrigada. A palestra vai ser transmitida pelo Google Meet e o link desse encontro vai estar disponível no site do Programa de Desenvolvimento de Gestores. Música